Bom dia, galera! Aqui é o professor Ronaldo Braga e a gente vai para mais uma aula de AutoCAD. Hoje nós vamos criar alguns blocos. Antes da gente começar, eu vou mostrar aqui a configuração de penas que a gente falou na última aula e eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades que a gente tem para configurar essas penas corretamente. Aqui eu defini as espessuras das penas, das penas básicas, que são com as cores 1 a 9. E a gente vai olhar aqui na NBR 8403 e vamos ver aqui algumas configurações. Aqui são os códigos das canetas, então da 0.13 até a 2.0, que eram as canetas Nankin. Hoje nós temos as canetas Nankin descartáveis. Então, observem aqui. Linha larga. Ela não estabelece exatamente a espessura da linha. Onde se aplica? Contornos visíveis, arestas visíveis, seriam parides cortadas. Então, ele só tem aqui estreita e larga. Então, aqui a gente encontra algumas indicações. E na NBR 6492, é que a gente tem aqui as espessuras de linha. Aqui a gente tem linha de contorno, que é 0.6, linha interna 0.4, linha tracejada 0.2. Então, a gente utiliza basicamente poucas espessuras de linhas. Então, aqui no nosso projeto, no AutoCAD, a gente vai pensar agora como que a gente configura esse desenho para aparecer as espessuras corretamente. De uma forma simples, as paredes são os elementos mais espessos, têm um peso visual maior. Ela teria a espessura de linha mais grossa. E a linha mais fina do nosso desenho, do nosso projeto, é a linha de piso, ou linha de projeção também. A gente pode entender que a alvenaria, ela tem uma superfície cortada, é a parte mais evidente da nossa edificação. Então, ela tem uma espessura mais grossa. O segundo elemento seriam as esquadrias e as portas, que também são cortadas. Terceiro elemento, a linha da parede, já em vista, que ela não é cortada. No plano mais ao fundo, a gente tem a linha do piso. A gente pode trabalhar com essas espessuras, sendo a espessura mais grossa a 0.6 das paredes, a 0.4 das portas e janelas, a 0.2 aqui da alvenaria em vista e a 0.1 das linhas de piso. Então, vamos configurar isso. Vamos abrir as propriedades da camada. Em alvenaria corte, a gente vai ter a cor magenta, ok? Alvenaria vista, que está no terceiro plano, que é o 0.2, cor 2, ok? Janela, ciano, cor 4. E porta, também, cor 4. Piso, cor 1. Projeção, também é cor 1. Mas tem um detalhe. A linha de projeção, ela não é contínua. A linha de projeção, ela é uma linha tracejada. A gente pode carregar aqui. Tracejada, ponto 5. Tracejada, ponto 5, ok. Então, eu coloquei ela como tracejada. Linha de terra, a linha de terra é bem grossa. Ela pode ser a 0.8. A chura, a gente vai configurar uma cor cinza para ela. Eu vou colocar a 2.5.3. Aqui, a gente vai colocar mais uma cor. Essa linha vai ser a 2.5.3. 2.5.3. Qual é a espessura? Eu vou trabalhar com 0.05. E quando a gente cria novas cores, novas espessuras, a gente vai colocando nessa tabela, para a gente poder organizar melhor o nosso projeto. Então, aqui está branco, para a gente depois configurar cada uma das cores. A linha da calçada também é uma linha fina. Então, eu venho aqui, calçada, e a mais fina é a 1. As linhas das portas, elas são linhas finas. Posso criar uma camada, projeção, porta. E vai ser vermelha, né? Então, todas essas linhas que são projeção, porta, para a camada, projeção, porta. Essas linhas aqui, do vão, da janela, é 2, né? Ó, 0.2, que é amarelo. Essa linha da mureta, ela é assim como essa linha da vista, ela também é amarela. Nos meus objetos, mobília é uma linha vermelha. Vamos olhar aqui. Observem que ela está bem sumida aqui, até mais fina, e é 0.9. Então, eu posso pegar mobília, e deixo ela na cor 9. Só que observem, que tem alguns objetos, que não estão na camada mobília. Então, vamos passar. Aqui nos objetos, apesar da gente mudar, alterar a cor da camada, ele continua com a mesma cor. O que a gente faz aqui? A gente dá um duplo clique, OK, e dentro do editor de bloco, olha aqui em cima, a gente vai selecionar, vai no menu padrão, a gente vem aqui, e coloca por camada. Camada mobília. Salvar. A mesma coisa aqui, OK, a gente vem no nosso bloco, seleciona padrão, mobília, e aqui, por camada. No vaso, a mesma coisa. Essa linha aqui, é uma linha, que está na camada 0, e a gente pode deixar na camada, death points, que é uma camada, que não imprime. Se a gente seleciona tudo, coloca na camada mobília, e todos eles vão para cor por camada. Está aqui o desenho. Agora que a gente acabou de configurar todas as camadas, de acordo com as cores, que a gente escolheu, a gente tem os elementos de anotação. Aqui a gente tem a cota, mas a gente não tem aqui uma camada cota. A gente, então, vai nas propriedades da camada, e vamos criar uma camada cota. E como a gente vai deixá-la bem fina, a gente pode deixar na 9, que é 0,5. E a gente, então, vai selecionar todas as cotas, selecionar similar, para a camada cota. Não mudou nada, então a gente vai alterar a cota no estilo da cota. Modificar. Aqui nas linhas de cota, a gente vai escolher a cor, que é a cor 9, e aqui embaixo também a gente vai escolher a cor 9. Por que isso? Porque independente da camada, ela vai ficar sempre com essa cor. No texto, a gente escolheu 2,5, e a cor do texto, por bloco, ou qualquer outra cor, que não vai fazer diferença. E aqui, um detalhe importante, se eu colocar aqui amarelo, observem ali, que fica amarelo, vermelho, ou a cor do plano de fundo. Isso é importante, quando a cota se mistura com o desenho, e dificulta a leitura. Então, a gente pode colocar aqui o plano de fundo, ou uma cor. No nosso caso, vou deixar nenhum, colocar na escala 1 para 50. E se eu mudar a cota para qualquer outra camada, olha só, ela não vai alterar. Se eu mudar ela para uma camada amarela, alinha sempre desta cor. A gente entra aqui no layout, e vamos ver essa parte do nosso projeto, na escala 1 para 50. Clica aqui fora para sair. Como a gente não configurou ainda as linhas, estão todas com a mesma espessura. As linhas coloridas. A gente vai então aqui no azão, imprimir, gerenciar estilos de plotagem, e ele vai abrir esta pasta, o estilo monocromático. A gente pode descrever, criar uma descrição aqui. E aí vocês podem especificar o que vocês quiserem, de alguns detalhes. Na aba visualização da tabela, a gente enxerga todas as cores, todos os dados em forma de tabela. E aqui na visualização do formato, é que a gente vai editar. Então, a cor 1 é 0,1. A cor 2, 0,2. Cor 1, 0,1. Cor 2, 0,2. Cor 3, 0,3. Cor 4, 5, 6, 7. Cor 7, 0,7. Cor 9, é 0,5. A cor 9 é 0,05. E a gente tem mais uma cor aqui, a cor 2, 5, 3. Então, a gente vai lá na cor 2, 5, 3. E a cor dela não vai ser preto. A gente vai usar a cor do objeto, pode ser, mas a gente pode selecionar a cor, a cor indexada, a gente pode escolher a cor 2, 5, 3 mesmo. E a espessura fina, 0,05. E aí, a gente, em vez de salvar e fechar, a gente vai salvar como. E vamos criar um nome para esse estilo, que vai ser... Eu vou colocar aqui RCD1 preto. Salvar. Voltando para o AutoCAD, a gente dá Ctrl P e ele já vai estar aqui salvo. O nosso estilo de plotagem. O que eu falei agora há pouco, a gente também faz por aqui. Eu poderia ter clicado aqui no monocromático, vir aqui na edição, no editor, configuro e salvar como. É a mesma coisa, tá? Então, vou aplicar no layout. Aqui vou configurar a impressora DWG para PDF. Aplicar. A gente visualiza. É na visualização que a gente consegue enxergar a espessura das linhas. Aqui tem todas as linhas. Essa linha parece muito grossa. Só que a gente só pode verificar a espessura dessa linha quando a gente imprime, para a gente poder verificar se realmente ela está muito grossa ou está fina demais. Aqui, ó, ficou muito grossa mesmo a linha da janela e da porta. Então, eu posso reduzir um pouco tanto a linha da parede quanto das portas e janelas. Como aqui já está configurado, o que eu tenho que fazer é... Aqui está a magenta. Eu posso deixar com a cor 5 e a cor 3 verde, pois elas não estão sendo utilizadas. Alvinaria corte 5, porta 3 e janela cor 3 também. E agora a gente vai visualizar novamente. Ctrl P. Visualizar. E olha como ficou. Ficou um pouco melhor. Se eu der ok aqui, ele vai criar o arquivo PDF. Ainda não é a hora. E a gente vai aprender como faz isso com o gote. Agora, a gente vai para o nosso corte. Obedecendo essas linhas aqui, a gente pode também configurar. As paredes já estão corretas. A gente tem essa paredinha aqui, que é o vão, que já está configurado. Aqui o forro. O forro é uma linha fina. O forro é um fogo vermelho. As portas e janelas aqui. Como ela está no fundo, é diferente da porta que está aqui. Aqui ela foi cortada. E aqui ela está inteira. Ou a gente pode ter o nome esquadria, em vez de ter porta e janela. E eu posso criar uma outra camada. Esquadria vista. E pode ser fina. Pode ser amarela. A gente coloca aqui, esquadria vista. A linha, essa linha aqui da fundação, ela é mais grossa. A fundação, então, vai ser desta cor. E a hachura já está em 253. Excelente. E agora a gente precisa detalhar essa parte. Como a gente já tinha separado, esta daqui, esta madeira corte, ela pode ficar uma espessura abaixo da, pode ser azul. E as outras linhas aqui, a madeira fina, pode ser amarela. A camada telha, a gente vai configurar com azul também. Neste ponto aqui, a gente pode até separar esta linha, que é a nossa terça que aparece aqui. Ela pode aparecer um pouco mais evidente. Ela está um pouco mais à frente. Então, eu posso colocá-la em uma tonalidade acima do amarelo. E aí, eu posso criar uma outra camada. Vou colocar aqui madeira. E a cor, se ali está amarela, eu posso colocar ela de verde. Seleciono toda a viga, a terça, e coloco aqui na camada madeira. Eu também posso colocar as tesouras, porque elas são também um pouco evidentes. A gente vai desagrupar uma a uma. Ou a gente pode explodir. E aí, a gente pode mudar a cor. Então, também desta terça para madeira. E se a gente observar no outro corte, a gente tem a linha de terra, que é mais grossa. Então, a gente vai lá na linha de terra. E vamos usar a cor sete. Esquadria. Linha de terra. Agora que a gente configurou todo o projeto, a gente pode também visualizar esse projeto aqui no layout, mantendo a escala 1 para 50. Aqui no modo layout a gente não consegue definir as espessuras das camadas, porque ela não está pela camada. Então, para a gente conseguir enxergar corretamente aqui, a gente tem que visualizar pela impressão. Tem um erro aqui. Aqui a gente tem exatamente como vai ser, como vai sair o nosso projeto. Aqui não fica aparecendo, a gente tem que cortar. Bom, agora a gente editou todo o desenho, configurou todas as penas, as espessuras das linhas, de acordo com as camadas. Então, bom exercício e até a próxima aula.